E Itaúsa está em tendência de alta ainda? E TSA4. Nós falamos imensas vezes, se você não viu, veja os nossos vídeos do setorial. E nós mencionamos imensas vezes sobre o índice financeiro, que estava em região de resistência, que tinha tudo para ceder, se o índice cedesse. O índice financeiro estava na dependência total do índice do Ibovespa subir. Se o índice engasgasse, ele cairia. O índice não só engasgou, como caiu. Portanto, ele tinha tudo para socar para baixo. E se você for ver o índice financeiro, você vai ver que foi exatamente o que está acontecendo. O índice financeiro não está indo nada bem. E todos os bancos vão junto com ele. A tendência de alta acabou. Isso aqui já não é tendência de alta. Se é uma lateralização, já tem bastante tempo. Essa linha azul é uma resistência do gráfico mensal. Portanto, ela é muito, muito importante. O Itaú subiu, agora voltou para testar a região da resistência do gráfico mensal, do rompimento feito, e está lateralizando. Está até mostrando uma força razoável, porque muitos ativos estão cedendo. Observe que muita gente está cedendo forte. O Itaú usa não. Mas ela está colocando vários, vários candles abaixo da média de 20. O que não é muito surpreendente, uma vez que ela está em uma lateralização. As médias perdem importância, mas isso não perde importância. São muitos candles abaixo da média de 20. Eu não faria vendas em Itaú enquanto não perdesse essa região. Se perder essa região aqui, fechar e abaixo tiver follow-through, ele volta para essa congestão aqui de um muito longo prazo. E aí, dentro da congestão, o alvo é lá. E aí, onde eu faria compras? A não ser que você queira ser mesmo sócio de Itaú usa. E aí, tanto faz. Se você vai comprar, vamos dizer, vou comprar de 100 em 100. Todo mês eu vou comprar 100 Itaú usas, porque eu gosto do ativo e etc. Qualquer motivo que seja. Aí, tanto faz. Você comprar ali, comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui em cima. Dá no mesmo, porque no final o preço médio vai dar certinho e você vai ficar bem comprado. Porque se o ativo é bom e você quer ser sócio dele, tanto faz. Mas compra com segurança mesmo, só a hora que eu romper essa congestão aqui em cima. Até lá, isso aqui não dá para fazer nada. No lado comprado. Não é uma boa ideia. Ah, posso operar a congestão? Pode. Se você for bom nisso, está no fundo da congestão. Mas aí você está operando a congestão. Você não está operando compra para um prazo maior. Você está fazendo um trade de volatilidade dentro de uma congestão. Está no fundo a congestão? Está. Dá para vir para até onde? Até aqui em 9. É uma congestão não muito grande, mas dá aí uns 30, 40 centavos. O que não é, assim, de se desprezar dentro de um ativo com preço relativamente baixo. O que não é, assim, de se desprezar dentro de um ativo com preço relativamente baixo. O que não é, assim, de se desprezar dentro de um ativo com preço relativamente baixo.